Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Mazei, vim trazer essa preciosidade para vocês, essa nova oportunidade, essa casa da direita, tá? É um sobrado com mais de 220 metros de área construída, três dormitórios, quatro vagas, tá completo na parte de mobília. Deixa eu mostrar um pouquinho da rua para vocês, só para vocês entenderem. Essa rua, ela é paralela com a Mazei, que é a rua de cima, a rua de trás é a Cezé Frey do Fagundes, tá? Aqui é o bairro da Vila Mazei. É uma casa bem imponente, deixa eu mostrar rapidinho um pouquinho da rua que a gente entra para ver o imóvel. É importante mostrar a localização, o Shopping Trimais está aqui em cima, acho que dá para ver ali no fundo, tá? Do segundo quarteirão para lá, de quarta-feira tem feira livre, então não atrapalha essa parte aqui, olha que interessante. Vamos entrar para conhecer a casa? Os proprietários estão aí, então a gente vai se desdobrar o cômodo do que eu for entrando e eles vão saindo e indo para outro, né? Fechando aqui, essa casa passa dos cinco metros de largura, então aqui você consegue colocar dois carros ali em cima e dois aqui na rampa, são quatro vagas, fachada bem imponente, pé direito da garagem na parte coberta ela é bem alta, a casa está completa em iluminação, móveis planejados de primeira qualidade, cinco anos de construção essa casa, ainda está na garantia do construtor, é que apareceu uma proposta irrecusável para eles, uma casa de interior, então eles resolveram colocar esse belíssimo imóvel à venda, olha que garagem bacana, portão já está com trava, portão automático, cerca elétrica, sistema de câmera já está instalado no imóvel, tá? A parte da garagem vista, vamos entrar para conhecer o imóvel. Aqui no hallzinho, uma entrada com os detalhes na frente, bem bacana, né? Para deixar a fachada do imóvel mais bonita, porta em madeira maciça aqui com puxador de 70 a 90, fechadora eletrônica, o piso aqui embaixo é porcelanato mais polido, eu vou fechar a porta por conta do vento, tá? Bacana que o áudio fica melhor. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Sala ampla para dois ambientes, sala de TV aqui já com um painel em gesso prontinho para você, já com iluminação indireta, cabe um sofá maior, tá? É grande esse sofá, mas se você quiser fazer um sofá em L aqui, fica bem legal também. O teto do imóvel já está com projeto de iluminação e rebaixado com gesso, tá? Aqui para trás ele fez um barzinho, tem uma janelinha aqui do lado para trazer ventilação e iluminação e essas duas aqui centralizadas na sala, tá? Olha que imóvel diferenciado aqui na região que eu estou trazendo para vocês. Todos os móveis fixos vão ficar, tá? Inclusive esse lustre aqui, tá? A casa também está com ar-condicionado instalado nos dormitórios e na sala, então ela vai ficar já climatizada para você. Vamos pegar a sala de outro ângulo aqui. Casa linda, né gente? Mais uma ótima oportunidade para vocês. Clicando aqui em mostrar mais vai estar meu telefone, o valor do imóvel e a descrição, tá? Vou deixar muito frisado isso daí para vocês. Vimos aqui a parte da sala, sala de jantar, mesa para seis cadeiras. Eu arrisco dizer que cabe mais duas se precisar, tá? E com folga. E fez aqui bem legal. Olha que bacana que o lavabo não ficou debaixo da escada, então o pé direito é alto e tem ventilação natural, tá? Dá para um home office que eles fizeram ali que eu já vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai subir para ver os dormitórios, depois a gente desce, que finaliza na cozinha e gourmet, tá? A casa está com a documentação em dia, tá quitada, tem todas as informações dela, é uma casa que está apta para financiamento, tá bom? Última vista aqui da sala, para a gente subir e ver a parte íntima do imóvel, tá? Guarda-corpo em vidro, pinças em inox, escada em granito. É uma casa com uma arquitetura bem clean, né? Tudo bem clarinho, gosto bastante. Vamos subir, estamos chegando em cinco minutos de vídeo, eu vou tentar detalhar o máximo possível dessa casa, porque é uma casa grande, tá? O vídeo pode ser que chegue nos 15 minutos. Só um detalhezinho aqui, ó, foi feita essa parede, não é um vidro inteiriço, ele tem uma divisão aqui, um recorte no meio, mas fica bem imperceptível, tá? Traz muita iluminação aqui para dentro. Bora no quarto do fundo, quarto de menino, né? Como vocês podem ver, gamer, quarto grande, tá? Cama ficou para o fundo, então a área de armários ficou para cá, então aqui dá para colocar até uma cama maior se for preciso, tá? Olha lá o teu ar-condicionado, persiana já instalada para você, todas as janelas em alumínio branco, já com umas gradinhas de proteção aqui, né? Além do ar-condicionado, você tem ventilador de teto, tá? Olha quanto armário. É uma casa bem diferenciada dentro do bairro, tá, gente? Deve ter uns quatro anos e um pouquinho de construção, eles se mudaram para cá e começaram as reformas do imóvel, que é novo, no período de pandemia, né? Então é uma casa zero quilômetro. O piso aqui é um porcelanato bem clarinho, eu achei ele bem bacana. Painel aqui também para você. Os móveis são todos da Delano, tá? Então quem conhece a Delano sabe o padrão de qualidade deles para a construção de móveis, tá? Banheiro social para atender os dois dormitórios, já com o bote instalado. Bem legal, né? Vila Mazei, só para vocês entenderem, para quem não conhece, está mais ou menos um km do metrô. Dá para ir a pé? Com certeza. Subiu a rua por Uus, que é aqui do lado, você já vai subir e vai cair, já vai estar na porta do metrô, tá bom? Dormitório do meio, viram que é de uma menina, né? Um quarto bem bonito, por sinal. A mãe frisou isso daqui e eu vou frisar para vocês também. Olha quanto armário que tem nesse quarto, nesse dormitório. São muito portas, gente. Geralmente isso aqui é no quarto do casal. E quem ficar com o dormitório do meio aqui vai ter o privilégio, tá? Penteadeira aqui para ela, fazer suas nakes, ar-condicionado. Deixa eu tentar pegar um ângulo mais aberto. É um quarto grande, tá? Aliás, pela largura da casa, todos os dormitórios aqui são grandes, tá? Essa área externa aqui foi feita, esse cantinho para descanso, para leitura, olha que bacana, que interessante. Logo aqui embaixo eu tenho um home office e já já eu mostro para vocês, tá? Deixa eu pegar de outro ângulo aqui esse quarto para a gente ir para o quarto principal. Olha quanto armário vai ficar para vocês. Ventilador de teto, ventilador de teto, creio eu que foi deixado pelo construtor e depois eles instalaram o ar-condicionado. Depois eu confirmo com eles. Aqui em cima não tem rebaixamento de teto, para a direita está na altura original. Só com umas sancas aqui para dar uns detalhes, tá? Pelo que eu percebi, o piso porcelanato dos três dormitórios é diferente do corredor. Aqui no meio ele é fosco. Portas e madeira maciça. Vamos entrar para o dormitório principal. Olha o tamanho desse quarto. Olha quanto armário vai ficar para você nessa propriedade. A cama aqui cabe a modalidade que vocês quiserem, tá? Porque o quarto ele é imenso. O ar-condicionado ficou logo ali, bem próximo à porta-balcão. Painelzinho aqui para você assistir seu Netflix. Olha o espelho que ficou legal aqui, o projeto de iluminação. Os pêndulos ali com uma iluminaçãozinha direta. Essa casa está linda. É um projeto bem diferenciado no bairro. Essa casa foi feita a decoração dela com muito carinho pela família. Então, é o tipo de imóvel que a gente tem que ter todo o cuidado na hora de fazer o trabalho de fotografia, de vídeo, para não deixar faltar nada. Gente, quanto armário? Olha isso. Dois, quatro, seis, sete. No outro quarto tem até mais, tá? Aqui uma penteadeira. Como ela é fixada, ela vai ficar... Já tem aqui um espelho com iluminação para deixar mais bonito, né? E aqui a sua suíte. Já com espelho, box instalado. Vou mostrar para vocês aqui a fachada. Aqui a gente vai ver a cozinha com dispensa, tá? Olha que linda. Essa varenda aqui. Como é uma casa bem alta, não tem necessidade de vidraçar, tá? Para correr bastante vento. Ali onde está aqueles prédios da Cezé Freire do Fagundes. Aqui para trás, Avenida Mazei, tá? Então, a localização aqui é muito boa. Dez minutos de vídeo. Bora descer para a gente conhecer o restante do imóvel para finalizar. Lembrando que o valor do meu telefone e a descrição vai estar aqui no corpo do anúncio. Clicou em mostrar mais, você já vai saber de tudo. Se a casa estiver dentro ou próximo do valor que você estiver procurando, é só entrar em contato comigo que a gente vai conversando, a gente está visita. Tenho certeza que vocês vão gostar do imóvel, tá? Bora descer. Porta para entrar na cozinha aqui jateada. Logo na entrada aqui, esse aqui foi feito por eles, tá? Esse espaço era fechado. Eles descobriram que aqui era aberto, resolveram fazer uma dispensa. Ficou bem bacana, ó. Porta camarão aqui para trazer, para ganhar espaço, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. E o porcelanato da cozinha é diferente. Trouxeram um pouquinho mais claro para deixar tudo mais clean, né? Agora a gente chegou onde eu queria. Da cozinha para o gourmet, tá? Que isso daqui é o que encanta na hora da venda, na hora do vídeo. Olha que coisa maravilhosa essa cozinha. Aqui vai ficar o espaço para a torre quente, tá? Os itens que estão aqui vão ser retirados. Mas não é difícil de encontrar, tá? Eletrodoméstico com essas medidas aqui. Uma cristaleira aqui com uma iluminação muito bonita. Aqui é uma bancadinha para refeição rápida. E tudo isso de armário aqui, tá? Aqui o cooktop com a coifa vai ficar. Torneira gourmet. Perda em quartzo, tá? Aqui é um quartzo. Deixa eu aproximar para vocês conseguirem captar. Tem mais armário aqui em cima. Deixa eu pegar a cozinha de um outro ângulo. E ela é revestida em todas as paredes, tá? O rebaixamento aqui foi feito só onde está essa iluminação, tá bom? O restante do imóvel está com o pé direito original. Vocês viram que o armário do lado de cá dá para colocar uma geladeira maior do que a convencional. Duas portas, tá bom? Área de serviço. Tem uma porta aqui, ó. Tá? Para fechar, deixar tudo reservadinho. Bastante armário na lavanderia. Daqui para cá, dessa outra porta, a gente tem um home office. Um belo de um escritório, bem reservadinho. Ali é onde fica o dormitório do meio. Bastante armário. Olha quanto espaço que você tem para trabalhar aqui. E bem reservado, né? Acaba você ficando num espaço da casa que não incomoda ninguém e é mais tranquilo. Para quem trabalha home office aqui é maravilhoso. E aqui a cerejinha do bolo, tá, gente? Espaço gourmet. E eu fiquei encantado com esse espaço. Hoje está bem nublado aqui em São Paulo, tá? Mas é uma casa bem iluminada, tá? Aqui a gente tem teto de vidro retrátil. E ele é grande, tá? Ele não é aqueles bem estreitos que vai entrar só uma frestinha de sol. Não. Aqui você tem muita área que bate sol no seu gourmet, tá bom? Olha só. As bancadas ali são tudo fixas. Dali para lá vai ficar. Aqui eles vão retirar, né? Que são os móveis que não são fixos. Olha que bacana esse espaço. Que casa maravilhosa aqui na Zona Norte. Linda essa iluminação, né? Gostei bastante. Gostaram da casa, gente? Aqui o gourmet, só para finalizar. Lembrando mais uma vez, meu telefone vai estar aqui embaixo. A casa tem mais de 220 metros de ar construído. Eu vou colocar a metragem exata aqui na descrição, tá? São três dormitórios, uma suíte completa, imóveis planejados. Nossa, essa casa é um luxo. É uma achada aqui na região da Vila Mazei, tá? Finalizando o vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tá, gente? Vou aguardar o seu contato. Valeu! Um dos, antoio, está lá... Tchau! Tchau!